Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre autoconfiança, o que você precisa ter em mente. Eu vou explicar para vocês algumas coisas que a gente precisa saber sobre autoconfiança, como melhorar a autoconfiança e o que a gente precisa saber sobre esse assunto. Desenvolver a autoconfiança ou melhorar a autoconfiança perdida ao longo da vida não é uma pílula mágica, você não vai tomar um remédio puft, tudo se resolve. Tem muito a ver com a nossa mentalidade, com a forma que a gente enxerga a vida e com as nossas experiências vividas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter um abalo na autoconfiança vindo de situações que ocorreram com ela. Então, ela pode ter falhado em alguma época da vida, se decepcionado com alguém, tido alguma perda e isso tudo pode impactar na autoconfiança dessa pessoa. Isso não significa que o que causou uma falta de autoconfiança em alguém vai ter a mesma reação de uma outra pessoa. Então, por exemplo, você pode ter significado com uma falta de autoconfiança por um motivo X. Esse motivo X pode acontecer a uma outra pessoa e isso não causar nela uma diminuição da autoconfiança. Por quê? Porque cada pessoa enxerga a vida de uma forma diferente, por uma lente diferente, que tem muito a ver com as crenças, experiências, forma como foi criado, criada. Então, tudo isso impacta na forma como você enxerga a sua vida, como você responde às situações. Eu costumo dizer que todas as pessoas são únicas. O que causa o problema nenhum não é o que causa o problema em outro. E isso não faz as pessoas nem melhores nem piores, apenas sendo quem são. Então, a gente precisa sempre olhar para cada pessoa, para cada situação e para a gente, quando a gente está se autoanalisando, como seres únicos e diferentes e com respostas diferentes e nem por isso melhores ou piores. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender essa questão. Então, se de repente alguém sofreu um abalo na autoconfiança por uma falha, por uma perda, por uma decepção, você precisa entender, primeiro, o motivo que ocasionou essa falta de autoconfiança. Esse é o primeiro passo. O que aconteceu e como foi a sua resposta a essa situação. O segundo passo é entender que o passado não te define e que o passado não precisa definir o seu presente e o seu futuro. Muitas e muitas vezes, a grande maioria das pessoas se define por uma situação passada, por algo do passado. E aí, diminui a autoconfiança, não consegue ir para a vida, não consegue fazer as coisas que quer fazer, porque está sempre olhando lá para trás, está sempre olhando para o passado e achando que tudo vai acontecer da mesma forma novamente. Então, essa é uma crença que você acaba trazendo de que tudo vai ser sempre igual. Então, é preciso ter em mente que o passado não te define. Sempre que você estiver enfrentando alguma situação, você precisa olhar para o passado como um aprendizado, como algo que aconteceu, sendo bom ou ruim, mas que não necessariamente vai acontecer novamente. Então, é mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar e lembrar sempre dessa frase, o passado não te define, para que você comece a olhar para situações de uma forma diferenciada, de uma forma que você consiga entender que o que aconteceu atrás não necessariamente vai acontecer novamente, tá? O terceiro passo para você melhorar essa questão da autoconfiança é dar um passo de cada vez em direção ao seu objetivo. As vezes a gente tem uma falta de autoconfiança em alguma situação da vida, vamos dizer assim, né? Alguma situação que a gente tem falta de confiança em nós mesmos e aí aquilo vem muito forte e a gente não consegue caminhar, não consegue ir para frente. O que a gente precisa ter em mente? Que não precisa ser uma coisa muito grandiosa, não precisa ser da noite para o dia, você pode fazer um trabalho, você pode dar pequenos passos em direção ao seu objetivo e o seu objetivo seria aquela situação em que você sente que a sua autoconfiança está diminuída, está pequena, você não consegue avançar. Você pode dar passos de bebê, sabe quando o bebê começa a caminhar e ele dá pequenos passinhos em direção à mãe ou ao pai ou a algum brinquedo que ele quer pegar? É a mesma coisa. A gente tem muita pressa em resolver as situações, a gente tem muita pressa para que as coisas dêem certo. Às vezes entra na terapia, né? Faz uma sessão de terapia floral, aí já quer que no outro mês, na outra semana, a qual a autoconfiança esteja assim, né? Bombando. E é um aprendizado. E o floral, por exemplo, ele vai ajudando a liberar essas camadas, né? Por exemplo, você teve muita falta de autoconfiança durante a vida, durante muito tempo. Você precisa ir tirando essas camadas, tudo que está sobre você, para ir caminhando e, principalmente, mudar a sua forma de pensar. A forma como você se enxerga e a forma como você enxerga as situações. Isso não é fácil, isso não acontece da noite para o dia, é preciso treino, né? Então, isso a gente precisa ter na cabeça. Que a gente pode caminhar devagar em direção ao nosso objetivo, não precisa ter pressa. Você vai chegar lá como qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa entender o motivo que nos trouxe ali a falta de autoconfiança. Lembrar que o passado não nos define, tá? Então, o que aconteceu no passado não te define e não necessariamente vai acontecer novamente. O terceiro passo é ter paciência, é dar passos pequenos em direção ao objetivo, tendo certeza que você pode alcançar e que não precisa ser um evento grandioso na sua vida. Pode ser um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, né? Tem o ditado que de grão em grão a galinha e chupar, é mais ou menos assim. É um trabalho consistente ao invés de ser um trabalho corrido, tá? É consistência, é olhar para si mesmo com consistência e com aprendizado. Tem uma outra ferramenta que eu gosto também de usar com os meus clientes de terapia floral e uso para mim também, que é a EFT. Significa Emotional Freedom Techniques. Então, é uma técnica também chamada de tapping, onde a gente tem alguns pontos de acupuntura e a gente vai liberando a carga emocional desses pontos. E como você pode trabalhar a EFT, por exemplo, em casa, sozinho, sozinho? Você vai começar com esse ponto aqui, que a gente chama de ponto do Karatê. Nesse ponto, você vai dizer o que está causando o problema em você. Então, por exemplo, falta de autoconfiança. Você vai dizer assim... E aí você vai bater nos pontos. Primeiro aqui na cabeça e vai repetir a frase. Falta de autoconfiança. Falta de autoconfiança. Aqui na sobrancelha, ó. Depois aqui na têmpora. Falta de autoconfiança. Embaixo do olho aqui. Falta de autoconfiança. Aqui, ó, perto do arco do cupido. Falta de autoconfiança. Embaixo aqui no queixo. Falta de autoconfiança. Depois, aqui embaixo do osso da clavícula. Falta de autoconfiança. E depois aqui na região da axila, tá? Bem embaixo da axila. Falta de autoconfiança. Você vai medir primeiro como está o seu sentimento de 0 a 10 numa escala, antes de começar a fazer a rodada. E vai ver como você se sente. E conforme você vai fazendo as rodadas de EFT, então você pode ir repetindo duas, três, quatro vezes. E aí você mensura de novo como que está esse sentimento de falta de confiança até o final da rodada. Isso ajuda a limpar o emocional. E ajuda também você a entender o que está acontecendo. Comigo acontece de vir algumas imagens na mente quando eu estou fazendo. É importante falar, tá? Em voz alta. E aí você vai fazendo uma vez por semana, duas vezes por semana. E vê como você se sente. Depois você pode, inclusive, fazer, depois que você limpar, fazer a EFT com afirmações positivas. Então, por exemplo, você faz primeiro a rodada para limpar, para entender. Depois você vem. Eu sou uma pessoa autoconfiante. Eu sou uma pessoa autoconfiante. Eu tenho autoconfiança para resolver todas as situações na minha vida. Eu desenvolvo a autoconfiança. Acreditando no meu potencial. Eu acredito que posso alcançar tudo aquilo que eu quero e que eu sonho. Eu não preciso ter medo das pessoas e do que elas vão pensar de mim. Então, a autoconfiança é uma característica presente na minha vida. Eu sou uma pessoa autoconfiante. Aqui na aqui cima, né? Um pouquinho embaixo. E aí você pode fazer assim também. Então, eu sempre uso com os meus clientes, né? Quando eu vejo que tem necessidade. Eu uso bastante a EFT comigo também. Já usei para melhorar a ansiedade. Tive bons resultados. Consegui dormir melhor. Então, a EFT é uma ferramenta muito bacana e que ajuda bastante nessa questão. E também o floral. Os florais de bar também podem ajudar no resgate da autoconfiança. Uma essência que ajuda nessa questão é o Larch, né? Para a autossegurança, a autoconfiança. Então, o Larch é um floral que vai ajudar você a olhar para si mesmo e resgatar o seu poder pessoal. A sua autoconfiança. Tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre terapia, se quiser fazer terapia floral comigo, é só entrar no link aqui embaixo na caixa de descrição. Lá no meu site tem todas as informações, valores, tudo certinho. Então, recapitulando hoje, o que a gente falou sobre autoconfiança? Não existe fórmula mágica. É um trabalho de mudança de mentalidade. Não tem jeito. É um trabalho que você precisa fazer, precisa se olhar. E às vezes pode ser um pouquinho doloroso, infelizmente, né? Porque a gente precisa olhar para a gente. E aí, a gente tem que entender o motivo do que aconteceu. Entender que somos únicos, que as experiências são diferentes para cada pessoa. Nem por isso um é melhor ou pior que o outro. Entender que o passado não nos define. Então, o que aconteceu no passado não necessariamente precisa definir o nosso presente e o nosso futuro. A gente precisa entender o que mais que eu anotei aqui. A AFT, né? Os passos, aliás, e com passos devagar em direção ao seu objetivo. Você pode usar ferramentas como a EFT e também os florais de bar. Eu passei uma essência para vocês, mas é interessante que seja avaliado por um terapeuta ou uma terapeuta para que você possa entender se tem mais alguma coisa que está influenciando aí nessa falta de autoconfiança. Então, é uma mudança de mentalidade. Então, você precisa mudar a forma como você pensa, a forma como você se enxerga e a forma como você enxerga o mundo para que você possa caminhar em direção aos seus objetivos. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo de fórmula mágica, então tem gente que às vezes sai correndo, né? Porque as pessoas querem soluções práticas e rápidas. E nem sempre isso é possível quando a gente está lidando com emoções. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, escreve para mim nos comentários. Como é que é essa questão de autoconfiança para você? Eu vou gostar de saber. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!